Olá! Agora nós estamos aqui na Quinta dos Teixeiras, na propriedade do Sr. Cláudio Teixeira. Estamos aqui numa propriedade de fruticultura, em especial de um pareiral de uva que tem fértil ligação. Um pareiral que nunca usou adubo químico. Muito interessante! Toda a história do Sr. Cláudio tem uma explicação por trás, que já trabalhou há muitos anos na imateria, que já teve uma experiência com pesquisadores japoneses, então ele tem todo um know-how histórico que ele usa aqui nessa atividade de fruticultura. Muito bacana! Vem conhecer com a gente mais um pouquinho dessa propriedade de Quinta dos Teixeiras, aqui em Itaara, no estado do Rio Grande do Sul. Aqui está todo o sistema de fértil ligação, tem aqui as bombas, e aí vocês podem ver que está tudo conectado, toda uma infraestrutura, aquele concreto, arames, e também toda a infraestrutura ali dentro da unidade de produção. Temos aí, muito bacana! Essa propriedade aqui é uma referência em produção de uvas agroecológicas no Brasil. Então vocês podem ver aí todo o cuidado, principalmente do solo, e aqui tem as placas de identificação da uva, muito interessante. Então cada espaço tem a sua placa, muito bem organizado. Aqui o espaçamento entre os pés está de aproximadamente um metro cada um. Muito interessante, é uma outra forma de disposição das paredes. Música 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 Fazia a planta brotar, brotar e extrair do solo. Aí ele disse assim, o aminoácido e os micro-organismos vão ativar a planta, puxar e vai emitir brotação. Daí tu corta aquela brotação nova, na verdade seria, o japonês para explicar isso assim, seria como a planta estivesse vomitando o veneno. Música E eu aplicava micro-organismos aminoácidos toda semana, fiz 14 aplicações. Daí eu falei, alguma coisa você perdeu, mas foi minha. Música 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 Música